DJ Riboná, Equipe Reggae Music E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Nas nossas condomíncias é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O homem se desapegado É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O homem se desapegado Se é com o DJ Riboná A galera dança sem parar A gente conversa sem suas palavras Só tem um olhar Enquanto cê prende minha cabeça e sua mão É roupa no chão A gente se gosta como namorados E faz loucura como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí Nas nossas condomíncias é dificante É muito casal fingindo que se ama E muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O homem se desapegado Pra mim tá perfeito nosso jeito de amar O homem se desapegado Sente a qualidade da equipe mais atualizada Com a equipe do movimento reggae E equipe reggae music B-J Ribamar Mix Oficial A cada remix é uma emoção